Olá pessoal, tudo bom? Segunda-feira, dia de Regra 3. Vamos aos destaques deste final de semana, da semana, já que os jogos estão sendo mais escassos, né? O Campeonato Brasileiro acabou e, evidente, vai ser um dos destaques. Então, nessa segunda-feira, deixar de conversa, né? Deixar de conversa e vamos lá ao primeiro destaque do nosso Regra 3. Mais do que esperado, Diógenes Braga e Edno Melo, Edno Melo e Diógenes Braga, no Náutico, foram aclamados como presidente e vice-presidente do Náutico. É esperado, né? Porque, vamos lá combinar aqui, a gente não precisa nem de combinação, né? Tá claro. Os dois fizeram uma gestão vencedora. Campeão pernambucano, vice-campeão. No primeiro ano, campeão, né? Segundo ano, vice-campeão, campeão da Série C, voltou para a B e, principalmente, o Náutico voltou para os aflitos, que era o desejo de todos alvirrubos, né? Que queriam. A questão do Náutico voltar para os aflitos não representa apenas a questão do torcedor do Náutico estar insatisfeito lá com o Contra da Arena, porque o Contra da Arena foi uma questão boa para o Náutico, financeiramente, principalmente. Mas a questão do resgate e da autoestima, que foi até um termo usado pelo presidente do Náutico, Edno Melo. A questão é que, independente de jogar na Arena ou não, o Náutico tem o seu estádio, é um patrimônio. E do jeito que estava antes, estava o clube abandonado. Os aflitos ficam abandonados. E o que aconteceu foi, na verdade, um milagre. O pessoal, quem frequentava os aflitos e via o estádio como estava, não acreditava que o Náutico voltaria tão rápido aos aflitos. Muitos alvirrubos podem até ficar chateados comigo. Não é que houve uma mudança tão grande na estrutura do Náutico e tal. Ele ficou mais bonito, mais organizado, pintado e tal. Sempre bate na tecla de que a cabine de imprensa não ficou legal, mas é o que o Náutico podia oferecer. E o importante é que o Náutico trouxe a torcida para ele. A aproximação com a torcida foi uma coisa fundamental para que o Náutico voltasse para os aflitos e conquistasse o que conquistou nesses anos. E o Náutico ser aclamado, eu sempre fui a favor de que quando há a oposição, um debate de ideias, eu acho muito bacana que isso exista. Agora, só que o Náutico não está precisando de embate agora. O Náutico está precisando realmente de paz, de ter uma sequência de um trabalho. E aí, lá para frente, esse avalia. É lógico que quando a oposição em qualquer clube, não é só o Náutico, aparece, geralmente aparece quando um time não consegue seus objetivos. O Náutico conseguiu os objetivos, transformou um momento muito ruim, tumulento, há dois, três anos atrás, que estava vivendo em relação a parecer partido político, briga política, briga de pessoal. Isso não está existindo mais. Mas, pode haver até umas rusgas internas, mas que elas estão abafadas para o bem do clube, para o bem da torcida, enfim, para bem de todo mundo. Então, que o Náutico siga aí com o Edno e Diógenes, sorte para os dois e que o Náutico tenha aí um futuro brilhante pela frente. Vem a Série B, que está dificílima, principalmente por conta do segundo ponto que eu vou falar aqui agora. E o Cruzeiro, como era esperado, foi rebaixado. Não, esperado que eu estou falando nos últimos, sei lá, na metade do segundo turno para cá. Porque, lógico, quando o Cruzeiro começou o campeonato, ninguém diria que o Cruzeiro seria rebaixado. Até mesmo quando o clube estava na zona de rebaixamento há muito tempo, frequentando ali, e estava dividido em outras competições, mas a gente dizia, não, o time do Cruzeiro é o time que está ali, mas não está, né? Vai chegar uma hora, na hora decisiva, na hora do push final, ele vai sair por conta da qualidade da sua equipe. Só que ficou comprovado que não é só grandes nomes, grandes craques que fazem a equipe jogar bom futebol. Existe uma coisa que eu sempre bato na tecla, comprometimento. E muitos jogadores do Cruzeiro não estão comprometidos. O Vidi é só ver o jogo do Palmeiras, o último, né? O Cruzeiro, mesmo tendo possibilidades remotas, tinha a possibilidade de sair da situação. O jogo, foi o último jogo que eu vi, né? Porque ainda teve outros jogos anteriores que o Cruzeiro não venceu. O Adito Batista não venceu. Mas eu vi esse do Palmeiras, brincadeira, os caras não estavam querendo ganhar. Tocava de lá, tocava para lá, tocava para cá. Os chutes que deram para o goleiro do Palmeiras, vergonhosos para quem estava precisando sair da zona de rebaixamento. E foi triste ver a torcida, não é triste, foi bonito ver, mas lamentado. Porque o torcedor do Cruzeiro fez o Pai Nosso, tocou no técnico de São Batista, que se emocionou. E o time, dentro de campo, não queria nada com nada. O problema que a diretoria poderia ter resolvido há muito tempo, quando na queda de braço de Rogério Senna e de jogadores, ficou do lado dos jogadores. E aí não tomou nenhuma providência. E aí está aí o Cruzeiro, pela primeira vez na história, vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí o outro ponto também é do jogo no Mineirão. A torcida do Cruzeiro fez um papelão, um papel bonito. O torcedor realmente fez um papel bonito, aquele verdadeiro torcedor fez um papel bonito dentro de campo, fora da arquibancada. Mas depois do jogo, aqueles mais exaltados, os que não vão para torcer, que vão para padernar, foram para aquilo, porque o que fizeram depois do jogo foi algo medonho, assustador, lamentável. Lamentável, porque quebrar, não sei porquê, vai quebrar o estádio. Se o time perdeu, está insatisfeito, vai para casa. Vai chorar as pintangas em casa. Agora, ficar no estádio para quebrar, para destruir, para espalhar medo. Fiquei muito triste com o que vi, principalmente com as crianças. O torcedor leva a criança acreditando que o time vai subir. Aí passa para outra situação. E aí vai ter que sair para o estado com medo. O garoto estava com medo do trauma. Imagina o trauma, que além de ver o time sendo rebaixado, passa por uma situação daquela. É lamentável e está na hora das autoridades tomarem providências para que isso não aconteça mais. Não aconteça mais. E a imagem da televisão, eu vi na Globo, vi na EsporteV, mostra aos paderneiros. É só pegar, é só prender. E acabar com essa conversa de ficar fazendo qual é o sentido de se quebrar o estado do Mineirão e jogar cadeira para dentro do gramado. Não tem sentido nenhum, nenhum. Então, assim, se não tem sentido, não tem como existir. Então está na hora de quem toma conta do estádio, quem toma conta do clube. Enfim, quem faz o cenário do futebol acontecer, tomar as providências para que isso não volte a acontecer. O Ceará escapou com muita sorte. Bom para o futebol nordestino. Mas aí o Cruzeiro vai valorizar muito a Série B. Mas vai complicar a situação do Náutico, porque na minha opinião, se o Cruzeiro fizer a limpa que tem que fazer e acredito que com a pancada que sofreu com esse rebaixamento, vá fazer, o Cruzeiro vai certamente forte para a Série B. E é sem dúvida alguma que vai ganhar uma das vagas para o ano seguinte. Mas, enfim, nós estamos em 2019 e ainda tem muita coisa a acontecer daqui para lá. Esse é o nosso Regra 3. Lembrando que tem Globo Esportivo nesta segunda-feira, às 19h, na 97.1 FM. Se liga lá que a gente vai estar com os treinadores que subiram de divisão do Pernambucano. Um abraço. Até mais. Tchau.